Essa semana inauguramos a leitura de um novo livro do Pentateuco, o terceiro livro da Torá, Rumash Vaikra, o livro chamado de Levítico. Rumash que nos trata, em grande parte, das leis referentes aos corbanotas, oferendas trazidas no templo sagrado. Sacrifícios animais que eram trazidos, ofertados lá. E a Torá nos traz sobre todas as leis relacionadas com esse assunto, com muita extensão. E na abertura dessas leis, nós encontramos um versículo que diz Adam ki akriv michem korban lachem. Uma pessoa de vocês que trouxer uma oferenda para Deus. Diz o Rebbe que nós encontramos nas obras clássicas racídicas, no Likutei Torá, do Rabshinior Zalman, uma pergunta que fala por que o versículo nos diz Adam ki akriv michem, uma pessoa que traga uma oferenda de vocês, dentre vocês, para Shem, então deve ofertar, sacrificar tal e tal. Quando, na realidade, aparentemente, a forma mais correta de formular essa frase seria dizendo Adam michem, que akriv korban lachem, uma pessoa de vocês, uma pessoa dentre vocês, que queira trazer uma oferenda para Deus, assim, assim, ela deve proceder. Então, é conhecida a explicação que nos dá o Alter Heber Obshinior Zalman, que a Torá usa essa formulação de propósito para nos transmitir uma mensagem muito importante, que é relevante para nós em todas as épocas, em todos os lugares, mesmo quando nós não temos o Beit HaMikdash erguido, o Beit HaMikdash físico, porém, cada um de nós continua tendo que construir o seu próprio santuário, o santuário dentro de si. Ve'a sulimigdash ve'chachanti betoham, como Deus fala, façam para mim um santuário e eu habitarei dentro de vocês, dentro de cada um de vocês. E aqui a Torá, quando se refere à korbanot, a palavra korban, que é traduzida como sacrifício, oferenda, ela vem da mesma raiz de karev, le karev. Le karev significa aproximar. Portanto, o versículo está nos dando uma fórmula e uma receita para o Yehudi que quer se aproximar de Deus, a pessoa que quer chegar mais perto de Deus. Adam ki akriv, uma pessoa que quiser leit karev, ki akriv, não só sacrificar, mas também se aproximar de Deus. Mi kem adam ki akriv, mi kem korban lashem, mi kem de vocês. A Torá está nos dizendo aqui que isso só depende de vocês. Bahem adavar talui. Ou seja, adam ki akriv, quando uma pessoa tiver vontade e quiser se aproximar de Deus, mi kem, que ele saiba que depende só de você. Ou seja, se esforce, se empenhe nisso. Faça as coisas da forma correta, como a Torá está te instruindo, e depende só de você essa aproximação. A chave está nas tuas mãos. E mais do que isso, o que é vital para a pessoa que quer se aproximar de Hashem, adam ki akriv, que karev, uma pessoa que quer se aproximar, mi kem korban lashem, que ele saiba que de vocês, vocês têm que trazer o korban lashem, a oferenda para Deus, de vocês mesmos. Ou seja, a pessoa tem que dar de si, doar de si. Não adianta apenas trazer a capará, a expiação, ou a oferenda animal. Mais do que tudo, a pessoa tem que dar de si, doar de si. Às vezes, abrir mão das suas vontades, dos seus interesses, dos seus desejos. Então, isso significa adam ki akriv, a pessoa que quer se aproximar, mi kem, de você, yakriv korban lashem. O sacrifício tem que partir de você. Ou seja, às vezes é fácil sacrificar um animal, uma pombo, uma rolinha, ou trazer uma oferenda, mas o que é necessário para a pessoa, de fato, se aproximar de Deus, é saber sacrificar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, os seus próprios interesses, etc. Ou seja, quando a pessoa deixa de lado o seu ego, às vezes ela sente que está sacrificando a sua própria individualidade, mas com essa autoanulação, ela se esvaziando de si, do seu ego, está se aproximando de Hashem, de Deus. Esse é o significado mais profundo dessa frase. Adam ki akriv, quando uma pessoa quiser, le akriv, leit karev, se aproximar de Hashem, mi kem, depende de vocês, mi kem korban lashem. O sacrifício, às vezes o auto-sacrifício, deve vir de vocês mesmos. Shavua Tov, uma ótima semana.